A gente dá conta do passado, de organizar as memórias e de projetar o futuro, com a imaginação. A matéria-prima da imaginação é o passado ou aquilo que a gente lança para o futuro. Agora, para dar conta do presente, é no contato, é vivenciando o presente. A matéria-prima da criação é o trato com o presente e isso é propor uma fissura no tempo. Obrigado. Obrigado.